E aí, Gabobbeiros! Sejam bem-vindos a mais Gabob hoje de quinta-feira. Estão gostando de vídeos assim? Assim como? Não sei. No canal. É, isso aí. Galera, hoje a gente trouxe algumas novidades do mercado que a gente achou no mercado, né? É, a gente achou. Novidades do mercado que estava onde? No mercado. Pois é. E hoje a gente está fazendo vídeo em live, galera. Então a galera da live manda um oi aí. Se você quiser participar, vai lá no site roxo aí. Comenta com a hashtag, eu sou privilegiado. Porque está na live. Vai que eu vou colocar aqui na tela. Sou privilegiado. É isso aí. E essa galera é privilegiada porque acompanha os bastidores da live. Então a gente fica gravando e conversando com eles. Eu acho que não tem privilégio melhor que esse. Nossa, que privilégio, galera. Beleza. Bom, se esse é o primeiro vídeo aqui, já te convido a se inscrever. Nós temos uma meta até o final do ano de chegar a um milhão de inscritos. Na verdade, era do ano de 2018. Já está há três anos nessa meta. Um dia a gente chega lá. Mas vamos lá. Ó, primeira comida. Achamos esse negócio aqui. Estava em promoção lá no mercado. Achamos. Parece que a gente estava andando de bobeira, né? E é um nugget super picante. Da Seara. Eu nunca tinha visto essa embalagem lá. Mas parece muito apetitoso. Sabe o que lembra? Chiquinitos. Hum, chiquinitos. Chiquinitos, né? É verdade. Chicken little, não. O Bob parece o galinho Tico Liro quando ele acorda. Aquele que é com o topete assim. É igualzinho o galinho. Não, sabe o que não parece? O Jimmy Neutron. É verdade. Nossa, era um desenho bom, né? É, muito bom. Vamos comer, né? Grandes desenhos da infância, galera. Ó, eu fiz na airfryer. Quantos minutos, amor? Dez minutinhos na airfryer. E qual a proposta aqui? Iscas de frango com mix de pimenta. Então tem vários tipos de pimenta, né? Pelo que eu entendi. Vê se você consegue achar as pimentas aí. Não consigo achar as pimentas aqui. Mas é um mix de pimenta, galera. Então deve ter várias pimentas aí. Ó. Sim, vamos comer antes sem o molho, né? Ah. Ó, primeira coisa. Casquinha durinha. Abre ele no meio. A gente deixou só o tempo que eles pedem, né? Uhum, dez minutinhos. Então a casquinha ficou bem durinha, crocante. Deixa eu abrir aqui, ó. Galera, eu vejo. Parece que tá show. Eu deixei a 200 graus, viu, galera? Nossa, que cheiro bom. Mas você vai já, já... Não tem problema, amor. Tem que ver o picante, linda. Tá, então pica na sua boca aí. Ai, ai. Bem picante. Mó gostão de pimenta. Tem nem gosto de frango. Não, tem um gostinho de frango no começo. E agora sabe quando contamina a boca, assim, e começa a inflar. Mas aquele gosto de pimenta é bom. Dá água. A pimenta, ela tem um sabor bom. Aham. Não, é bom mesmo. É gostoso, eu achei gostoso. Eu não gosto muito de pimenta, mas assim, é uma pimenta aceitável. Tanto que eu nem tomei água ainda. Mas eu ainda tô com a pimenta na boca. Nota 8. Nota 9. Próximo é para você amante de pipoca, que é a pipoca mojica marum with coconut. Deixa eu ver. É uma pipoca de coco, que parece Rafaello. Esse daqui veio lá do... Riquidocinhos. Verdade, esse vídeo tem metade de Riquidoces. Se você quiser comprar na Riquidoces, que é a melhor loja de doce do planeta, tem o nosso cupom que é GABOB. Dá 5% de desconto. Então dá pra você fazer o seu carrinho cheio de chocolate. Chocolate, esqueci. Pão de batata. Ó, gente. A pipoquinha, ela vem assim. É bem redondinho. Cheira. Nossa. Uh, cheiro de beijinho. Hum, quer me dar um beijo, então? Não. Vai. Ó, olha que bonitinho. Parece a Rafaela mesmo. Parece. Ó, galera. Vou tentar mostrar aqui, ó. Nossa, bem crocante. O que você tem gosto? De picoco? Cocada. Nossa, é muito gostosa. Dá vontade de ficar comendo sem parar. Ah, já sei. Tem gosto daquele doce de cocada. É o que eu falei. É de coco, né, mano? Sente a crocância. Muito bom. Muito crocante, muito bom. Deixa eu ver quanto vem aqui. Riquidocos arrasou na recomendação. 70 gramos. Já vai. Galera, show. Vamos deixar o link aqui, né? Não, perfeito essa pipoca. Quem gosta de pipoca e coco... Acho que é a pipoca doce dessas mais gostosa que eu já comi. Sei igual. Vem com um coqueiro, né? Nota, amor. 10. 10. Galera, clube social integral de cebolinha. Gente, isso pra mim é novidade. Primeira vez que eu vi. Nossa. Mas tá apetitoso. Olha essa imagem. É. Vamos ver como que é. Eu levava muito clube social na escola de lanche. Era mó gostoso, né? Aham. Mas, ó, gente. É clube social, né? Não tem empregue. Clube social não tem erro. Mas vamos ver o de salsinha, né? O de cebola, eu acho que é o melhor que tem, né? Cebolinha, cabeçudo. Não, não. O outro. Ah. Que é o de alho, não é? Não, esse é cebolinha. Esse é cebolinha. Tô falando... Tem o outro, aquele que vem recheado. Sabe? Que vem recheado de alho, cebola, alguma coisa assim. Não lembro de ter comido esse. Pra mim é o melhor que tem. Olha, bonito. Ai, que cheiro bom. Isso aqui é bom pra deixar no carro quando tá com fome. Sim, dá isso. Eu ia comer ele inteiro. Vamos lá. Gosto de comida japonesa. Verdade. Aquela alguinha. Nossa, que delícia. Eu amei. Gosto de alga. Eu e o Bob, a gente tem um projeto aí que tem comida japonesa envolvida, né? Vai sair lá no canal Gabob, tá? Se você não é inscrito, é o nosso canal de vlog. A gente vai fazer, né? Vai ser legal. A gente vai falar o que é ainda. E tá se preparando. Hum, eu amei. Ó, galera, por o meu gosto pessoal, eu achei muito seco. Jura? Uhum. Ah, mas tipo, imagina com requeijão. Ah, mas aí... Nossa. Se for pra comer clube social e ter que ter um pote de requeijão... Mas, pô, quem... Vocês não comem isso em casa com um requeijão? Você acabou de falar, vamos deixar no carro. Ah, mas tudo bem. Eu ia levar um requeijão. Ah, ele vai botar um nugget. Chiquenitos, cara. Chiquenitos. Galera, olha. Meu nome é Bob e eu pareço galinho tico-lírio. É ruim? Tá cortando a boca. Cuidado. Ah, achei muito bom. Hum, nota. Oito. Vou dar cinco. Se você gosta de coisa mais molhada, é muito certo. Galera, olha o que a gente achou. Quer dizer... Rick e Doces mandou aqui pra casa. Olha isso. Eu lembro uma época que eu comprei essas balas e eu mordi. Essa maldita grudou no meu dente e eu achei que eu ia ficar banguela. Ela grudou nos dois, assim, e eu não consegui abrir a boca. Olha isso. É aquela embalagem que você pode reutilizar. Nossa, eu tô sentindo o gosto da bala. Deixa eu ver. Ai, eu tô sentindo de novo, cara. Dá licença, furão. Nossa, é um pozinho, você viu? Ai, ela vem pozudinha. Que delícia. Do que que ela é cereja? Ah, é Sur Cherry Drops. Nossa, olha o cheiro. Que que esse fogo na minha cabeça? Vamos. Hum, esse açúcarzinho aqui. Isso daqui, galera, é a pastilha da serenidade. Nossa. Hum, hum. Muito bom. Impressionante, impressionante, de verdade. Parabéns aí pra quem fez e vem com açúcar, será? Ah, é um pozinho, né? Nossa, parabéns, galera. Muito bom. É boa essa bala aqui. É aquela bala de rico que você deixar guardado no seu guarda-roupa. Ninguém para a família. O rico não parece. Não dá pra ninguém da família. Não, não, o rico não parece. Se eu fosse rico, colocaria essa bala na mesinha de... Como chama aquela mesinha? Parador? Hum. Sabe? Num potinho. Será que pode ficar aberta? Não. Aí estraga. Ah, vem formiga, né? Aqui tem muita formiga, inclusive, né? Galera, nota 10. Nota 10. Nossa, comprem. Olha, gente, o próximo é esse aqui de Cheeseburger, que é o Pringles dessa marca, desse jogo aqui, Hallow Infinity. Eu nem sabia. Você manda? Não. Por que você tomou da minha mão? Bom, custou na faixa de uns 12 reais, esse daqui é hambúrguer com queijo. Vamos ver. Nossa, como que eles fazem o sabor de hambúrguer com queijo, hein? Por enquanto eu senti o gosto de batata só. Ó, gente. Ó, cheiro. Cheiro de batata. Pão de batata. Ela é um pouco menor. Meu Deus. Parece que eu tô comendo uma lancha do McDonald's. Hambúrguer com queijo. E nem, eles nem falam que hambúrguer com queijo é picles. Mas tem picles aqui também. Gente, tá com vontade de comer Mac e não pode ou não quer, tá fazendo alguma promessa, alguma coisa, mas, né? Você pega essa coisa aqui, ó. É igualzinho. Cada batata é uma mordida, né, amor? Cada batata é um sandoesha. Nota, galera. Dou nota 10 pra esse. O sabor condiz com o sabor. Eu vou dar nota 9, porque não é perfeito. Me surpreendeu, mas, tipo... Hoje tem uma convidada especial, a Pitúnia. Claramente, ela veio por vontade própria, né, Pitú? É, Pitú. E hoje ela vai provar com a gente a balinha. Vamos lá. Deixa ela cheirar. Que nota você dá? 5. Bom, aqui é a bolacha do Bonovox. Bom, essa bolacha, gente, tá super em alta, né? As marcas estão tudo fazendo essa bolacha recheada. Aham. É simplesmente... Não, bolacha recheada não, né? Bolacha coberta. Sim. É pegar a bolacha que você já vende no mercado, dar uma inovada e botar um chocolate por cima. É. Você não entendeu ele aqui? É assim, ó. É a bolacha Bono, só que com cobertura. De chocolate? É, chocolate. Então, essa bolacha aqui é de doce de leite, só que coberta de chocolate. É a bolacha Calypso, né, amor? Ai, que... A lua me traiu. Parece um pãozinho de mel. Pão de batata. Cheiro muito bom. Nossa. Nossa. Olha, enquanto... Ó, calma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem sete balachas. Hum. Parece um pão de mel. Um pão de mel. Um pão de pão de mel. Nossa. Dessas recheadas, a mais gostosa. Uhum. Ornou. Muito leve. Hum. Combinou, né? Uhum. Esse chocolate volta muito ao leite, ó. Derrete na mão, assim. Achei que a manteiga derrete. Nossa, muito bom. Eu achei bom. Ó, mas resumindo, ela é muito leve por dentro, a parte da bolacha mesmo, parece que não é a bolacha coberta. É algo diferente. Porque vem muito unida, sabe? Não é a própria bolacha, sabe? É, vem tudo muito certinho, é como se fosse um único produto. É um pão de melzinho. É, parece um pão de mel, o chocolate em volta, é muito bom. Um pão de mel. Esse foi mais um Gabob, se inscreve aqui no canal, um milhão até dezembro, deixa o seu like. Mas você tem que confiar. A gente confia. Você tem que passar uma imagem de... Tá, eu tô passando essa imagem aí, galera. De bom. Um milhão até o final de dezembro. Não tem que fazer essa derrota, não. Um milhão até dezembro. Um beijo e até mais!